Anima Azul É a turminha do Anima Azul Que acaba de chegar Tem o leão e tem a rafa Uma leão, outra girafa Vem dançar, vem cantar Aprender o que é legal Com essa turminha animal Quem vem lá, quem vem lá É a turminha do Anima Azul Que acaba de chegar Tem a dama e tem o caco Uma é a banda, outra é o macaco Vem brincar, vem pular E se divertir, vai dar chuchu Com a turminha do Anima Azul E tem o caio papagaio Voando sensacional Essa turminha é animal Quem vem lá, quem vem lá É a turminha do Anima Azul Que acaba de chegar Sou seu amiguinho Léo Gata sai de campeão Sempre forte e valente Com a minha juba de leão Vem dançar, vem cantar Vem dançar, vem cantar Aprender o que é legal Com essa turminha animal Sou a rafa e sou uma graça Sou esperta e divertida O sol é o meu símbolo O sol é o meu símbolo O sol é o meu símbolo Serei sempre tua amiga Quem vem lá, quem vem lá É a turminha do Anima Azul Que acaba de chegar Sou a banda, sou o amor Sou meiga e muito querida O meu símbolo é a flor Acho que é da Margarida Vem dançar, vem cantar Aprender o que é legal Com essa turminha animal Sou o caco, seu amigo Meu símbolo é viva voando Porque brinco e sou divertido Mas também viva contando Quem vem lá, quem vem lá É a turminha do Anima Azul Que acaba de chegar Sou o caio, o papagaio, o amigão Meu símbolo é da amizade A fechadura com o coração E também voo de verdade Iupi! Aé, I-O-U Aé, I-O-U Nós somos seus, seus amiguinhos A turminha do Anima Azul Anima Azul Caio, Caco, Léo, Danda e Rafa Apresenta O sapo não lava o pé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Pessoal, agora vamos deixar a música mais divertida? Que tal cantarmos usando só uma vogal? Então vamos começar pelo A! E agora, na boa, vamos usar o E! E assim por diante! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Não lava porque não quer Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava porque não quer Porque não quer Mas que chulé! Anima Azul Caio, Caco, Léo, Danda e Rafa Apresenta O que é que a comida tem? O que é que a salada tem? Tem cenoura, tem alface Tem brócolho e pepino Come, come tudo Come tudo, seu menino E a salada de fruta O que ela tem? Tem laranja, tem morango Tem mamão e tangerina Come, come tudo Come tudo, sua menina O que é que a salada tem? Tem cenoura, tem alface Tem brócolho e pepino Come, come tudo Come tudo, seu menino E a salada de fruta O que ela tem? Tem laranja, tem morango Tem mamão e tangerina Come, come tudo Come tudo, sua menina E pro almoço que ele tem? Arroz, feijão, uma sopinha Ombro cozido, uma banada Come, 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 come tudo Come tudo, sua menina O que é que a salada tem? Tem cenoura, tem alface Tem brócolho e pepino Come, come tudo Come tudo, seu menino E a salada de fruta O que ela tem? Tem laranja, tem morango Tem mamão e tangerina Come, come tudo Come tudo, sua menina O que é que a salada tem? Tem cenoura, tem alface Tem brócolho e pepino Come, come tudo Come tudo, seu menino E a salada de fruta O que ela tem? Tem laranja, tem morango Tem mamão e tangerina Come, come tudo Come, suco, sua menina E pro almoço que ele tem? Arroz, feijão, uma sopinha Ombro cozido, uma banada Come, 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 come tudo Come tudo, sua menina O que é que a salada tem? Tem cenoura, tem alface Tem brócolho e pepino Come, come tudo Come tudo, seu menino E a salada de fruta O que ela tem? Tem laranja, tem morango Tem mamão e tangerina Come, come tudo Come, suco, sua menina O que é que a salada tem? Tem cenoura, tem alface Tem brócolho e pepino Come, come tudo Come, suco, sua menina E a salada de fruta O que ela tem? Tem laranja, tem morango Tem mamão e tangerina Come, come, come tudo Come, suco, sua menina E pro almoço que ele tem? Arroz, feijão, uma sopinha Ombro cozido, uma banada Come, 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 come tudo Come tudo, sua menina Come, suco, sua menina Anima Azul Caio, Caco, Léo, Danda e Rafa Apresenta Indiozinhos Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno bote Vinhão navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Pois não virou! Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno bote Vinhão navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Pois não virou! Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno bote Vinhão navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Pois não virou! Um, dois, três indiozinhos Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno bote Vinhão navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Pois não virou! Anima Azul Caio, Caco, Léo, Danda e Rafa Apresenta Coelhinho De olhos vermelhos De pelo branquinho De orelhas bem grandes Eu sou coelhinho Sou muito assustado Porém sou guloso Por uma cenoura Já fico manhoso Eu pulo pra frente Eu pulo pra trás Com mil cambalhotas Sou forte demais Comi uma cenoura Com casca e tudo Tão grande Ela era Que fiquei barrigudo De olhos vermelhos De pelo branquinho De orelhas bem grandes Eu sou coelhinho Sou muito assustado Porém sou guloso Por uma cenoura Já fico manhoso Eu pulo pra frente Eu pulo pra trás Com mil cambalhotas Sou forte demais Comi uma cenoura Com casca e tudo Tão grande Ela era Que fiquei barrigudo De olhos vermelhos De pelo branquinho De orelhas bem grandes Eu sou coelhinho Sou muito assustado Porém sou guloso Por uma cenoura Já fico manhoso Eu pulo pra frente Eu pulo pra trás Eu pulo pra trás Do meu cambalhotas Sou forte demais Comi uma cenoura Com casca e tudo Tão grande ela era Que fiquei barrigudo Anima Azul Caio, Caco, Léo, Danda e Rafa Apresenta... Borboletinha 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 Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Pena de pau Olho de vidro Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Pena de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Pena de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau-pau Pau-pau Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Pena de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau-pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau-pau Danda e Rafa Apresenta Pintinho Amarelinho Pintinho Amarelinho Pintinho Amarelinho Pintinho Amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz frio frio Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz frio frio Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz frio frio Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz frio frio Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz frio 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 Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz frio 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 Mas tem muito medo É do gavião Caio, Caco, Léo, Danda e Rafa Apresenta Fui morar numa casinha Fui morar numa casinha Fui morar numa casinha Enfessada E fupim, pim, pim, sai de lá, 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 uma lagadinha, xa, xa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, inha, enfeitada, de florzinha, inha Saiu de lá, 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 uma princesinha, inha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, inha, enfeitada, de fupim, pim, pim Saiu de lá, 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 uma lagadinha, xa, xa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, inha, enfeitada, de fupim, pim, pim, pim Saiu de lá, 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 gatilha, chá, chá, olhou pra mim, olhou pra mim e veio daqui. Anima Azul Caio, Caco, Léo, Danda e Rafa Apresenta Pirulito que bate-bate Pirulito que bate-bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gostar dela sou eu Olha palma, palma, palma Olha pé, pé, pé Olha roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é! Pirulito que bate-bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gostar dela sou eu Olha palma, palma, palma Olha pé, pé, pé Olha roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é! É! Pirulito que bate-bate Pirulito que bate-bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gostar dela sou eu Olha palma, palma, palma Olha pé, pé, pé Olha roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é! AnimaZu Caio, Caco, Léo, Danda e Rafa Apresenta É mentira da barata A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Hahaha ro 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 A barata diz que tem uma cama de mazim É mentira da barata, ela tem a de capim Ha ha ha, oh oh oh, ela tem a de capim Ha ha ha, oh oh oh, ela tem a de capim A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha ha ha, oh oh oh, ela tem a cascadura Ha ha ha, oh oh oh, ela tem a cascadura A barata diz que tem um cabelo cacheado É mentira da barata, ela tem coco raspado Ha ha ha, oh oh oh, ela tem coco raspado Ha ha ha, oh oh oh, ela tem coco raspado A barata diz que tem uma coroa de rainha É mentira da barata, ela tem a anteninha Ha ha ha, oh oh oh, ela tem a anteninha Ha ha ha, oh oh oh, ela tem a anteninha A barata diz que usa perfume de margarida É mentira da barata, ela usa inseticida Ha ha ha, oh oh oh, ela usa inseticida Ha ha ha, oh oh oh, ela usa inseticida A barata diz que é amiga do anima do É mentira da barata, ela mora com o rubu Ha ha ha, oh oh oh, ela mora com o rubu Ha ha ha, oh oh oh, ela mora com o rubu Anima Azul Caio, Caco, Léo, Danda e Rafa Apresenta Bota aqui o seu pezinho Ai bota aqui, ai bota ali o seu pezinho O seu pezinho bem juntinho com o meu Ai bota aqui, ai bota ali o seu pezinho O seu pezinho bem juntinho com o pé do meu E depois não vai dizer Que você já me esqueceu E depois não vai dizer Que você já me esqueceu Agora que estamos juntinhos Me dá um abraço e um beijinho Agora que estamos juntinhos Me dá um abraço e um beijinho Ai bota aqui, ai bota ali o seu pezinho O seu pezinho bem juntinho com o pé do meu E depois não vai dizer E depois não vai dizer Que você já me esqueceu Agora que estamos juntinho Agora que estamos juntinhos Me dá um abraço e um beijinho Agora que estamos juntinhos Me dá um abraço e um beijinho Anima Azul Caio, Caco, Léo, Danda e Rafa Apresenta Quando a noite chega Eu vou pra caminha E a mamãe me chama Minha estrelinha Quando a noite chega Eu vou pra caminha E a mamãe me chama Minha estrelinha E se a estrela do céu Vem brilhar pra mim Brilha, brilha, brilha Brilha, brilha, bem brilhante Faz pilim, pilim, pilim E quando a estrela do céu Vem brilhar pra mim Brilha, brilha, bem brilhante Faz pilim, pilim, pilim Pilim, pilim, pilim Pilim, pilim, pilim Minha linda mamãezinha diz Dorme, estrelinha Brilha, brilha sempre assim Minha linda mamãezinha diz Dorme, estrelinha Brilha sempre assim Quando a noite chega Eu vou pra caminha E a mamãe me chama Minha estrelinha Quando a noite chega Eu vou pra caminha E a mamãe me chama Minha estrelinha E se a estrela do céu Vem brilhar pra mim Brilha, brilha, bem brilhante Faz pilim, pilim, pilim E quando a estrela do céu Vem brilha, vem brilha pra mim Brilha, brilha, bem brilhante Faz pilim, pilim, pilim Minha linda mamãezinha diz Dorme, estrelinha Brilha, brilha sempre assim Pirlim, pilim, pilim Minha linda mamãezinha diz Dorme, estrelinha Brilha, brilha sempre assim Uma boa soneca, meus anjinhos A Nima Azul apresenta A Hora do Banho Tem uma hora do dia Que toda mamãe e criança adoram Muita água, espuma, patinho Risadas, sorrisos Bebê bem limpinho Que bom é tomar banho Pra ficar bem cheirosinho Que bom é tomar banho Pra ficar bem cheirosinho Ensaboa o neném, ensaboa Ensaboa o neném, ensaboa Lava, lava, esfrega, esfrega Ai, 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 que coisa boa Lava a mãozinha e o pé Ai, 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 mas que chulé Lava o bumbum e a barriga Ai, 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 que coisa linda Ensaboa o neném, ensaboa Ensaboa o neném, ensaboa Lava, lava, esfrega, esfrega Ai, 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 que coisa boa Lava a orelha e o bumbum Ai, 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 que gostosinho Lava embaixo do subado Que nem faz o amigo capo Que bom é tomar banho Pra ficar bem cheirosinho Que bom é tomar banho Pra ficar bem cheirosinho Lava o pintinho A perereca Ai, 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 mas que chateca Lava o rosto, o narizinho Ai, 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 que bonitinho Ensaboa o neném, ensaboa Ensaboa o neném, ensaboa Lava, lava, esfrega, esfrega Ai, 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 que coisa boa Lava bem o nenenzinho Pra ficar bem cheirosinho Lava bem o nenenzinho Pra ficar bem cheirosinho Que gostoso esse banho Anima Azul Apresenta O som do coração Tum, tum, bate, tum, tum É o meu coraçãozinho A mamãe diz que se lembra A primeira vez de ouvi-lo Tum, tum, bate, tum, tum É o meu coraçãozinho A mamãe diz que se lembra É a primeira vez de ouvi-lo Tum, tum, bate, tum, tum Bate o meu coraçãozinho Se eu pôr a mão no peito Ouço bater mansinho Tum, tum, bate, tum, tum Bate o meu coraçãozinho Se eu pôr a mão no peito Ouço bater mansinho Com coerção das pessoas É o segredo muito lindo Bate sempre, bate forte Faz a gente mais querido Tum, tum, bate, tum, tum Bate o meu coraçãozinho Fecha os olhos Se eu sou ele bater bem devagarinho Tum, tum, bate, tum, tum Bate o meu coraçãozinho Fecha os olhos Se eu sou ele bater bem devagarinho Tum, tum, bate, tum, tum Bate o coração do mundo Como a vida Quando nasce tem um valor profundo Tum, tum, bate, tum, tum É o meu coraçãozinho A mamãe diz que se lembra A primeira vez de ouvi-lo Tum, tum, bate, tum, tum É o meu coraçãozinho A mamãe diz que se lembra A primeira vez de ouvi-lo Mamãe A mamãe tão querida Nossos corações batem agora juntinhos Como um grande amor pela vida Obrigado mamãe Anima Azul Anima Azul Apresenta Toi, toi, toi Tói, 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 tím, tum Que nem o senhor tanto bola Dá uma camanota Tói, 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 tím, tum Como a dona abelhinha Voo e faz o nido Tói, 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 tím, tum Que nem o senhor vagabume Dá uma piscadela Tói, 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 tím, tum Voa linda porboleta Fazendo pirueta Tói, 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 tím, tum Tói, tói, tím, tum Que nem o senhor tanto bola Dá uma camanota Tói, tói, tím, tum Tói, tói, tím, tum Como a dona abelhinha Voo e faz o nido Tói, 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 tím, tum Que nem o senhor vagabume Dá uma piscadela Tói, 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 tím, tum Foi linda porboleta Fazendo pirueta Tói, 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 tím, tum Pula, pula, pula Pula com a gente Tanto animazô TOOO, TIC, TAC, TUM, TIC, TALI, TUM, 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 TUM! Anima Azul apresenta Vovô Chico tem uma fazenda Vovô Chico tem uma fazenda Ia, ia, oh E nessa fazenda tem um pato Ia, ia, oh É coa, coa, coa pra cá É coa, coa, coa pra lá É coa, coa, coa pra todo lado Ia, ia, oh Vovô Chico tem uma fazenda Ia, ia, oh E nessa fazenda tem uma vaca Ia, ia, oh É muito pra cá É muito pra lá É muito pra todo lado Ia, ia, oh Vovô Chico tem uma fazenda Ia, ia, oh E nessa fazenda tem um pouco Ia, ia, oh É oi, oi, oi que pra cá É oi, oi, oi que pra lá É oi, oi, oi que pra todo lado Ia, ia, oh Vovô Chico tem uma fazenda Ia, ia, oh E nessa fazenda tem uma ovelha Ia, ia, oh É pé, 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 pra cá É pé, 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 pra lá É pé, 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 pra todo lado Ia, ia, oh Pobô Chico tem uma fazenda E nessa fazenda tem uma galinha Ia, ia, ô É co-co-co pra cá É co-co-co pra lá É co-co-co pra todo lado Ia, ia, ô Pobô Chico tem uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda tem alguns vitinhos Ia, ia, ô Eles andam atrás da mamãe galinha Ia, ia, ô É piu, piu, piu pra cá É piu, piu, piu pra lá É piu, piu, piu pra todo lado Ia, ia, ô Pobô Chico tem uma fazenda Ia, ia, ô E o anima azul adora essa fazenda Ia, ia, ô Porque nessa fazenda tem muitos bichinhos Ia, ia, ô É som de bicho pra cá É som de bicho pra lá É som de bicho pra todo lado Ia, ia, ô Viva o Pobô Chico Anima azul apresenta Apresenta Nananana Nemezinho Nananana Nemezinho Nananana Nemezinho Já é hora de nanar Nananana Nemezinho Já é hora de nanar Quem bem dorme Dorme cedo Pra dar tempo de sonhar Quem bem dorme Dorme cedo Pra dar tempo de sonhar Nananana Nemezinho Que a mamã vai te embalar Quem bem dorme Dorme cedo Quem bem dorme Dorme cedo Pra dar tempo de sonhar Sonha, sonha Sonha, sonha Sonha com os anjinhos Iguais a você Bebezinha Música Sonha, sonha Sonha com os anjinhos Iguais a você Be depressinha Naná, 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 nenenzinho Já é hora de nanar Naná, 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 nenenzinho Já é hora de nanar Quem bem dorme, dorme cedo pra dar tempo de sonhar Naná, 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 nenenzinho Que a mamãe vai te embalar Quem bem dorme, dorme cedo Quem bem dorme, dorme cedo pra dar tempo de sonhar Sonha, sonha com os anjinhos iguais a você Bebezinho Sonha, sonha com os anjinhos iguais a você Bebezinho Boa noite, amiguinho Anima Azul apresenta Tic tac, tic tac No relógio o ratinho subiu Já era um case Foge outra vez Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac No relógio o Anima Azul surgiu No relógio eram seis O rato sobe outra vez Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac No relógio o ponteiro subiu No relógio passa a hora Sobe o caco agora Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Cantem juntos com o Anima Azul Agora todos vocês Tic tac outra vez Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac Não importa a hora Se é noite ou dia Tem hora de cantar E hora de dançar Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac O ratinho subiu outra vez No relógio o Sanob Baixa até quando chove Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac Não importa a hora Se é noite ou dia Tem hora de brincar E hora de descansar Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac O relógio marca a hora Bate bem devagar Faz a gente parar pra pensar Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Para que tanta pressa Não adianta correr Tenha que aproveitar O tempo que a vida nos dá Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Anima Azul Apresenta Cabeça, ombro, joelho e pé Atenção amiguinhos Podem se preparar Vamos agora juntinhos Cantar e dançar Preparar Um, dois, três Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Pode ouvir com boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Viram como é fácil? Então vamos outra vez Atenção Um, dois, três Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora vamos tentar mais rápido E agora mais rápido ainda Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora as mãos vocês cantam Vamos lá? Outra vez Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Vamos começar a turma outra vez? Atenção, preparar Um, dois, três Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora mais rápido Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora mais rápido ainda Cabeça, ombro, joelho e pé Foi muito legal cantar e dançar com vocês! A Nima Azul apresenta A dona aranha A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já foi surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é corajosa e muito insistente Sobe, sobe, sobe e sempre está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já foi surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é corajosa e muito insistente Desce, desce, desce e sempre está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já foi surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é corajosa e muito insistente Desce, desce, desce e sempre está contente Agora a dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já foi surgindo Já passou a chuva, o sol já foi surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é corajosa e muito insistente Desce, desce, desce e sempre está contente A dona aranha e a aranha sobem juntas a parede Veio a chuva forte e quase as derrubou Já passou a chuva, o sol já foi surgindo E as amigas juntas continuam a subir Elas são corajosas e muito insistentes Sobem, sobem, sobem e sempre estão contente Anima Azul apresenta... Peça do Pijama Coloca o meu pijama, coloca o meu pijama Que a hora de dormir acaba de chegar Coloca o meu pijama, coloca o meu pijama Que a hora de dormir acaba de chegar Papai me conta uma historinha Mamãe me dá uma beijoquinha Pra eu poder nanar Pra eu poder nanar Papai me conta uma historinha Mamãe me dá uma beijoquinha Pra eu poder nanar Pra eu poder nanar Que história boa Que história boa Que bom esses beijinhos Mamãe me diz beijinho Dorme com os beijinhos Dorme com os beijinhos Dorme com os beijinhos Coloca o meu pijama Coloca o meu pijama Dorme com os beijinhos 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 Boa noite, amiguinhos! Anima Azul apresenta... Os Cinco Dedinhos! A, E, I, A, E, I, O, U Nós somos os cinco dedinhos da turninha do Anima Azul A, E, I, A, E, I, O A, E, I, O Nós somos os cinco dedinhos da turninha do Anima Azul Um dedinho tão sozinho Dois dedinhos bem juntinhos E com o Léo são três dedinhos Quatro dedinhos Quatro dedinhos Iupi Cinco dedinhos são demais Um, dois, três, quatro, cinco Iupi Um dedinho Dois dedinhos Três dedinhos Quatro dedinhos Cinco dedinhos Que fofinhos Um, dois, três, quatro, cinco Iupi Iupi Um dedinho Dois dedinhos Três dedinhos Quatro dedinhos Cinco dedinhos Queridinhos Somos amiguinhos Cinco dedinhos Cinco dedinhos Bem juntinhos Cinco bem fofinhos Todos somos seus bichinhos A, E, I, I, A, E, I, O Nós somos os cinco dedinhos da turninha do Anima Azul A, E, I, 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 I Um dedinho tão sozinho Dois dedinhos bem juntinhos E com o Léo São três dedinhos Quatro dedinhos YUPI Cinco dedinhos São demais Um, dois, três, quatro, cinco YUPI Um dedinho Dois dedinhos Três dedinhos Quatro dedinhos Cinco dedinhos Que fofinho Um, dois, três, quatro, cinco YUPI Um dedinho Dois dedinhos Três dedinhos Quatro dedinhos Cinco dedinhos Queridinhos Somos amiguinhos Cinco dedinhos bem juntinhos Cinco bem fofinhos Todos somos seus bichinhos Tchau Tchau Tchau